É assim, você está agendando. Faz o que a carta está falando até hoje. Espero que não seja indeferido por falta de prazo. Bom, a data do agendamento é a data que a gente considera como a entrada. Eu estou levando em consideração oficialmente o que está escrito na carta do INSS. Quando você recebeu essa carta? Dá uma olhada aí. Não. Como não? Porque você pode ver a carta, está nas suas mãos. Por favor, deixa. 9769. 9769. Sabe que a senhora está cometendo crime de prevaricação previsto no artigo 319 do Código Penal? Eu vou chamar a polícia para a senhora. A primeira vez que você veio aqui, você já começou com confusão. Exatamente. Eu estou querendo agendar para você. Então por que você não deixa? Eu estou falando para você que a data, se ele vai depois dele, se ela data o do agendamento. Você não está confiando, eu não posso fazer nada. Mas o que está escrito ali é o que manda, não é o que você fala? Tá bom. Então está com 97. 6969-7908. 7908. Isso. Só tenho pena desse pessoal que vem ser atendido por vocês aqui. Mal educados. Bom, mas existe outro lado também. Mal educados. Existe outro lado também. Isso é prevaricação. Isso é prevaricação. E a senhora está sendo gravada. A senhora está sendo gravada. Enfia aonde? O que a senhora falou? Enfia no rabo. Como que é? Repete. Enfia no rabo. Enfia o que no rabo, senhora? O que você falou? Esses são os funcionários do INSS, aqui de Ubatuba. Nossa, que merda. Eu vou denunciar, senhora. Eu estou correndo de medo. Eu vou denunciar, senhora. Eu vou denunciar, senhora. Eu vou denunciar, senhora. Pode denunciar. Vai lá na Polícia Federal. Não foi ainda? Olha a carinha dela. Quer que eu te dê o telefone? Quer? Eu vou chamar a polícia para a senhora aqui agora. Vou chamar mesmo. Escuta. Pois não. Já agendou? Não precisa agendar mais. Porque eu não preciso desse serviço precário que vocês prestam aqui. Está bom? Está bom assim? É uma obrigação de vocês. Ninguém está pedindo favor aqui. Está bom mesmo. Está bom? Todo mundo aqui contribuiu. Todo mundo aqui contribuiu para um bom serviço prestado. Está trabalhando sensacionado nessa merda aqui. Ainda tem que aguentar? Pede as contas. Pede as contas. Não, eu não vou pedir as contas. Pede as contas. Por quê? Por que eu não vou pedir as contas? Se você não está satisfeita. Não está satisfeita. Não está satisfeita. Vamos embora. Eu vou chamar. Eu vou chamar. Eu vou chamar.